Oi gente, tudo bem? O vídeo hoje é de comprinhas, só que são comprinhas básicas aqui. Temos aqui comprinhas lá da Shopee e temos muitas comprinhas da Shein. Então vamos lá, não vou me estender muito pro vídeo não ficar longo. Me perdoem por não estar falando super alto que o Miguel tá dormindo aqui do lado e esse é o único tempo que eu tenho pra gravar. E vamos torcer junto aqui comigo pra que ele não acorde no meio do vídeo e eu consiga finalizar. Então é isso, vamos lá. Vou começar então com a Shein, que já tá tudo aqui aberto e depois vamos pra Shopee, tá? Então na Shein, o que eu mais queria, assim, que eu tava super ansiosa pra chegar, foram os pincéisinhos. Tem muitos pincéis inspirados em marcas grandes e famosas, como esses aqui que são inspiração da Real Techniques. Não é bem uma réplica porque aqui em nenhum lugar tem o logo da marca, então são pincéis mesmo inspirados. A embalagem super igual e falam que são super macios, muito bons, iguais aos da Real Techniques. Então eu tava louca pra testar, pra quem não sabe, gente, eu amo pincéis. Isso é um vício, eu acho, de todo maquiador. Eles vêm nos saquinhos, ó, em individuais, muito bem embalados, tá? Esse veio até com essa proteção. Então, gente, muito macio, muito, muito, muito e grandão. Esse aqui vai ser legal, né, pra aplicar pó embaixo do olho, pra aplicar pó no rostudo, pra aplicar blush. Eu acho que também vai ser bem legal e acredito que conforme usa ele vai abrir um pouco mais. Então eu pedi esse. Eu vou deixando aqui pra vocês ou o link ou o ID, tá? Aqui no box. É, então esse aqui, ó, a embalagem dele, o, ó, o formatinho dele. Esse outro aqui, ó, que é bem legal pra aplicar base, pra aplicar corretivo, contorno. Esse já tem a embalagem laranjinha. Então eu peguei esses dois. Gente, foram menos de 10 reais, foram nove e pouco com o cupom, né? E peguei esse aqui, ó, que eu até mostrei já pra vocês em um outro vídeo, mas resolvi trazer aqui pra compartilhar, né? Que são esses dois que vêm no kit. Você vem, compra os dois juntos e, gente, nove e pouco kit com esses dois. Então, tipo, cada pincel saiu quatro e pouco, né? Então esse daqui, que também é um pincel multifuncional. Dá pra aplicar corretivo, dá pra aplicar pó embaixo do olho, dá pra aplicar blush, contorno, espalhar, né, blush, contorno. Dá pra fazer muita, muita coisa. E aí esse outro menorzinho aqui, que eu acho legal pra fazer um contorno no nariz, pra aplicar corretivo também, eu acho que fica legal. Dá pra fazer muita, muita coisa. Aí temos um outro aqui, ó, do cabrinho cinza. E pelo que eu vi, esse kit de pincéis é bem famoso lá na Shein. E eu descobri isso aqui, gente, lá no TikTok. Estou ficando viciada no TikTok. Enfim, esse daqui, ó, ele é mais achatadinho e angular, sabe? E dizem que é muito legal pra aplicar base. Eu ainda não conhecia esse tipo de pincel. E estou louca pra conhecer. Então eu comprei esse da Shein. E, gente, também, nem 10 reais, tá? Foi muito, muito barato. E agora, um outro pincel, né? Outros dois pincéis que eu comprei. Deixa eu tirar do plástico pra não ficar fazendo barulho. Foram esses dois aqui, ó, que eles são inspirados na Hair Beauty, né? Pra quem não sabe aí, gente, eu tô apaixonada na marca da Selena Gomez. Recentemente ganhei alguns produtos, comprei outros e vi que tem uns pincéis. Fiquei muito curiosa. Como eu falei, eu amo pincéis. Só que, gente, cada pincel desse é mais de 100 reais, sabe? Eu acho que é o preço da base. Então eu falei, não rola pra mim comprar dá cento e pouco em um pincel, né? Então eu comprei o kit, gente, não foi nem 30 reais. Eu acho que cada pincelzinho desse foi 9 e pouco também. Ou esse aqui foi 12, alguma coisa assim. Vocês vão ver aí no link. Mas esse é pra aplicar base. E ele tem um corte extremamente diferente. É um angular, assim, muito diferente. E é muito macio. Eu acho que isso aqui vai virar o meu pincel favorito de aplicar base. Eu acho, gente. E se eu gostar, eu vou comprar mais. Porque eu não vou ficar sem esse pincel, não. E quando tiver sujo, eu vou querer o outro, limpo. E peguei esse outro aqui também. Que é o mesmo formato, só que menor. Que é pra aplicar corretivo. E a Hair Beauty também tem esse mesmo pincel. Então, assim, eu achei bem legal até de comprar. Pra trazer pra vocês comprações. Eu vou fazer videozinho lá no TikTok, né? De primo baratinho. Eu tenho feito bastante pesquisa. Pra trazer produtos inspirados em grandes marcas, né? Que são igualmente bons. Então, esses aqui. Tô super animada, gente. Foi muito barato. É nem... Eu acho que nem 10% do valor do original, hein? Então, aí eu peguei também um blush, né? Foi o único produto que eu peguei, assim, de creme, né? Produto mesmo. Peguei esse blush cremoso. Que eu já comprei o contorno. Deixa eu pegar aqui. Mostrei também um outro vídeo de comprinhas por aqui, ó. O contorno que eu comprei. Curti muito. E aí, resolvi pedir o blush. Esse eu nem abri ainda. Tava esperando gravar vídeo. Pra compartilhar com vocês. Tudo aqui, na verdade. Exceto por esses dois pincéis, nada eu tinha aberto. É... Peguei esse blush, então. Tá? Pesquisei bastante as cores lá no TikTok. Pra poder descobrir uma cor legal pra investir. Eu peguei o Love Cake. Que pelo swatch que eu vi, é uma cor que eu não tenho na minha coleção. Vamos ver. Ah, é um rosinha chiclete. Realmente, eu não tenho essa cor. Muito... E principalmente, não tenho essa cor no... Em blush cremoso, né? Então, é esse produtinho aqui, tá? E também é bem baratinho. Acho que é 20 reais esse produto. 20 e pouquinho, com desconto. Muito top. Eu peguei quatro acessórios lá. Que vocês sabem, eu já falei aqui. Que eu amo comprar budigão ganacheinho. Quando veio essa história da taxação, eu fiquei super chateada. Não pelas roupas. Porque eu compro pouquíssimas roupas lá. Mas eu gosto muito dessa... Desses acessórios diferentes. Que a gente não encontra aqui com facilidade. Essas budigangas mesmo, sabe? Que facilitam o nosso dia a dia. Falei, caramba, e agora? E aí, graças a Deus, pararam com essa história de taxar. Então, eu vou continuar comprando minhas budigangas lá. Então, a primeira coisa que eu comprei foi esse potinho aqui. Que vem com algumas esponjinhas de veludo. Mas eu não comprei pelas esponjinhas. Eu comprei por conta do pote, tá? Que depois eu vou tirar. E aí, eu vou usar esse potinho pra levar a disco de algodão. Sabe? Quando eu quiser levar na necessaire. Pra viajar, pra passear, pra algum compromisso. Então, eu tenho. Foi bem baratinho também. Foi nove e pouco. E aí, eu acho que por dez e pouco, eu também peguei esse utensílio aqui. Que é pra guardar cotonete, tá? Também é pequenininho, assim, ó. Espero que esteja dando pra ver. Não sei se tá desfocado. Eu acho que não. Mas é pra guardar cotonete. Também pensando em necessaire e tudo mais. Comprei esse espelho. Eu tava precisando de um espelho, assim, pra detalhe e tudo mais. Eu achei que era um pouco maior. Veio bem menor, tá? Mas é o espelhinho. A borda dele ali las. Ele fica em pézinho, assim, ó. E eu tenho usado mais até pra ver o que tá gravando atrás da câmera. Nem tenho usado muito pro que eu pensei que ia usar. E, por último, eu comprei isso aqui. Que foi uma das compras que eu mais amei. E é aqui. Aonde eu iria encontrar isso aqui, gente? Eu não acho. Nunca vi pra vender. Posso não ter também procurado como a Finco, sabe? Mas eu amei. Que é um potinho, assim, com, eu acho que, cinquenta tarraxas de silicone. Elas são em formato de florzinha. Muito fofa. Não sei se vai dar pra ver. Mas elas têm um formato de florzinha. Bem bacana, tá? Eu amei isso aqui. Porque, gente, eu sou super alérgica. E a maioria dos meus acessórios são acessórios anti-alérgicos e tudo mais. Mas quando cai uma tarraxa, é um caos. Porque eu tenho que comprar outra tarraxa anti-alérgica. O óbvio. E aí, sendo de silicone, não vai me dar alergia. Então, eu comprei logo um pacotão com várias. Sem contar que eu também já perdi tarraxa na rua. E aí, precisei ficar sem brinco. Então, eu vou até pegar algumas aqui e deixar dentro da minha bolsa pra não ficar sem isso. E ainda vem uma caixinha fofa que dá pra reutilizar, né? E é isso de bugiganga, né? E coisas da Shein. Agora, vamos para Shopee. Então, assim, gente. Eu fiz algumas compras na Shopee. Pensando na produção de conteúdos pra vocês. Lá no TikTok, pra quem não sabe. O foco principal é maquiagem. Porque vocês sabem, eu sou maquiadora. Eu não tava falando muito sobre isso. E estou trazendo esse conteúdo pra vocês lá no TikTok. Uma outra coisa que é um truque que eu acho que todo mundo deveria ver. Eu posto também no Instagram. Mas, em grande maioria, no TikTok. Então, me acompanhem por lá, tá? Então, já me acompanha lá. E eu tava querendo algumas maquiagens mais baratinhas. Pra poder produzir esses conteúdos. E atingir todos os públicos. Não só maquiagens mais caras. Ou médias, né? De valor médio e valor alto. E assim, principalmente quando produtos ficam muito hypados, né? Muito conhecidos. Viralizados. Como vocês preferirem falar. Eles ficam muito difíceis de encontrar. Então, você tem que andar. Entrar numa loja. Entrar em outra. Pra poder conseguir encontrar. Não é fácil. É bem chato, né? De encontrar tudo em um lugar só. Tem que ficar andando. E eu não tenho esse tempo, né? Vocês sabem. Eu vivo na correria aqui. Pra dar conta de tudo. Tentar dar conta. Na verdade, não de tudo. Mas do máximo que eu consigo. Então, assim. Na minha correria, eu não consigo esse tempo. E a Shopee me facilita. Porque eu compro e entrego em casa. Sem pagar frete. Sensacional. Então, eu tenho comprado bastante por lá. Vamos lá. Então, o primeiro pacotinho que eu vou abrir aqui com vocês. Eu comprei dois produtos pensando num vídeo. Esse aqui é pensando num vídeo específico. Não vou falar. Pra vocês ficarem ligadas aí. Já ativa o sininho. Que em breve vem um conteúdo muito legal. Tá? Muito legal. E aí, eu precisava desses dois. Outros produtos eu já tinha. Precisava desses dois aqui. O primer da Ruby Rose. Esse aqui, inclusive. Eu cheguei a entrar em algumas lojas atrás dele. E não achei. É um produto viralizado. É um produto muito falado. E muito difícil de encontrar. Então, eu encontrei na Shopee. E pedi pra entregar em casa. É... Aproveitei. E acho que eu achei na loja um outro produto. É... Que eu tava procurando também. Aí, já mandei entregar os dois. Paguei, eu acho que, R$7,00 de frete. Porque agora a Shopee é só acima de R$40, né? Frete grátis. Então, eu já comprei os dois juntos. Foi ótimo. Porque aí, eu paguei um frete só. É... Que é essa daqui, né? Abrir e não falir. Máscara de cílios da Tango. Essa daqui, ó. Ela, gente, é maravilhosa. Muitas marcas fizeram essa máscara. É... Né? Porque ficou também muito conhecida. Viralizada. Na época, eu acho que nem tinha TikTok. Quando essa máscara ficou conhecida. E ela é sensacional. E a primeira marca que eu, pelo menos, vi. Que fez isso aqui. Tinha sido a Tango. Eu testei e amava. E a minha era da Tango. E eu queria exatamente da Tango. Então, eu encontrei nessa loja. Esses dois produtos que eu queria. Esse aqui foi R$12,99. Inclusive, lojas que eu vi. Até no Instagram que vendia. Loja física, né? Tava já cobrando quase R$30,00 nesse produto. Então, eu paguei R$12,99 no... No... Na Shopee. E essa máscara aqui foi R$9,99. Aí, veio nessa caixa aqui, ó. É aleatória. Mas eu queria mostrar que veio muito bem embalado, tá? A maioria dos vendedores mandam muito bem embalado, ó. A máscara e o... O Prime são coisas que nem quebram. Veio no plástico bolha. Tudo direitinho. Graças a Deus, eu nunca tive produto, assim... Problema com produto quebrado, amassado, nada disso, tá? Enfim, na caixinha eu comprei essa daqui, que é a base nova da Ruby Kisses, tá? Kiss New York. Eu acho que agora eles estão mudando a identidade visual. Então, mudou. Agora vem assim. Aí é Ruby Kisses. E essa daqui é a base skin tint, né? Então, é uma base de cobertura leve. Na verdade, de cobertura média, de leve a média. Com acabamento natural, resistente à transferência. Promete longa duração. E acabamento mate. Então, eu testei, inclusive. Tem vídeo já no TikTok dessa base. Que eu gravei hoje, inclusive. E aí, eu comprei pra testar. Corri pra comprar, porque... É... É uma novidade, né? Então, eu queria postar logo. Então, eu comprei. Ela é uma bisnaga, assim, fininha, comprida, tá? E eu paguei 41 reais. Essa daqui, eu sabia que ia ser, assim, chatinho de encontrar. Não é toda loja que vem com novidade rápido. Então, teria que andar pra procurar. Falei, cara, eu vou comprar na Shopee. Porque eu não vou precisar ficar batendo perna pra procurar a loja que tem novidade mais rápido. E essa daqui, gente, muitas lojas ainda. Que, assim, eu conheço algumas lojas que são bem rápidas, sabe? E mesmo essas lojas ainda nem receberam. Então, eu comprei lá na Shopee, que já garanti. Outra coisa que eu já fui na Shopee. Porque eu sabia que ia ser um caos pra achar. Foi um pincel da Ruby Rose. Uma vez, eu fiquei atrás de um pincel de contorno da Ruby Rose. Gente, mas eu andei tanta loja nesse Rio de Janeiro. Mas tanta loja que vocês não têm uma ideia, né? E eu não encontrei. Achei numa loja, assim, num dia, por acaso, que eu nem tava procurando. Eu consegui encontrar. Mas, assim, eu andei muito, gente. E eu sabia que ia ser a mesma coisa com esse pincel. Porque não é todo lugar que vende Ruby Rose, né? Então, eu falei, vou lá na Shopee, que eu sei que eu vou encontrar. É esse pincelzinho aqui, ó. Que é o Kabuki. É o HB 3D Kabuki, tá? Ele é pra aplicar base. E eu vi algumas dicas com ele. E eu amo pincel de aplicar base. Eu gosto de esponjinha, mas eu gosto muito de aplicar base com pincel. E estou em busca do meu pincel perfeito pra base. E aí, comprei esse, ó. Bem macio. Ele tem um recorte angular, tá? É angular não. É um recorte mesmo em 3D diferente, ó. Ele faz assim nas duas pontas, nas duas laterais, tá? É bem legal, tá? E foi baratinho. Acho que foi R$12,00 esse pincel. E nessa loja eu comprei só isso. Tive que pagar frete também, mas eu paguei R$5,00 de frete. Então, valeu super a pena, tá? Eu vou testar. Se eu gostar, eu compro mais. Eu não sabia se eu ia gostar. Então, não comprei mais. Qualquer coisa eu compro mais. Se eu quiser também, né? Mas eu acho que o que eu vou comprar mais vai ser esse aqui. Da imitação da Hair Beauty. Uma outra coisa que eu acabei de ver aqui e já pensei pra falar agora pra vocês. Sempre, antes de usar o pincel de vocês, lavem. Nunca use o pincel do jeito que vem da loja. Porque às vezes eles ficam expostos, abertos na loja. Muita gente também passa aqui, ó. Faz isso aqui. Passa a mão no pincel pra ver se é macio na loja. E enche de bactéria sujeira. E agora eu tava... Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tava passando a mão aqui. Gente, levantou muita poeira. Muita poeira. Tá poeira pura isso aqui. Então, lavem o pincel de vocês antes de usar, tá? Agora a última caixinha que eu vou abrir com vocês foi a loja que eu comprei mais coisa. Que é a Angel The Make. Eu vou até ver se eu deixo o link da loja aqui pra vocês. Inclusive, se vocês forem lá comprar, fala que foi indicação. Porque não é parceria. Mas é uma loja que tem na 25 de março. Que tá na Shopee. E os preços são muito bons. E pelo que eu vi, também tem muita novidade. É muito fácil encontrar as novidades que estão chegando nessa lojinha. Então, eu comprei por conta de um produto. E aí, depois, coincidentemente, eu vi algumas meninas aqui no YouTube falando sobre a loja. E achei bem interessante. E como eu já falei pra vocês, eu valorizo loja que é ligada nas novidades, sabe? Porque a gente quer o quê? Novidade, não é mesmo? E assim, eu preciso dizer pra vocês. Não é uma parceria, não. Mas é a loja que eu encontrei melhor preço na Shopee, tá? Os preços são muito bons. Veio aqui a nota. E já veio, ó, uma... Um brinde. Que foi uma máscara da Fenza. Uma máscara facial. Eu nem gosto, né? De produto de skincare. Então, amei o brinde. E aí, o que eu pedi? Tô olhando aqui, tô animada. Primeiro produtinho que eu queria muito, muito, muito. Era esse trio de contorno da SP Colors. Vem contorno em pó, contorno cremoso e um bronzer. Que tem brilho, esse aqui. E esse aqui, ó, contorno cremoso. Gente, eu amei isso aqui. Saber que uma marca baratinha tem contorno cremoso. Eu amei muito, 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 muito. E eu peguei na cor B, que é a cor mais escura. Que eu vi algumas meninas que fazem conteúdo de 25 de março. Falando que o primeiro era bem clarinho. Então, eu decidi comprar essa daqui. E eu acho que o tom vai ficar perfeito mesmo pra minha pele. Eu acho que ficou melhor. Vai ser melhor do que eu tivesse pedido a corar, tá? Abri aqui pra vocês verem. Um pouco sem reflexo, ó. Dá pra ver? Legal, né? Peguei também a caneta delineadora Melu. Da Ruby Rose. Vocês sabem que essa linha da Ruby Rose está hiper, mega, viralizada, né? E aí eu vi que tinha a canetinha delineadora. E decidi pegar. Promete longa duração da Melu. E também pensando em um vídeo que eu quero fazer. E aí, gente, nove e pouco. Muito barato. Já compartilhei aqui com vocês. Que por muito tempo eu ignorei vários lançamentos de maquiagem. Não tava comprando. E uma das coisas que lançou, eu olhei e falei. Hum, legal, mas não comprei. E depois me arrependi. Foi essa paletinha aqui da Ruby Rose. Que é a Mystic Glow. Ela vem numa capinha de um plástico mais resistente. Ó. É essa daqui. Essa é a paletinha, ó. Um pouquinho das cores pra vocês verem. Não é uma paleta novidade, tá? Inclusive, muita gente já tem resenha dela e tudo mais. Também comprei pensando em um vídeo aí que eu quero gravar, tá? E um preço muito top, gente. Foi R$35,00. Bem baratinho. É... Comprei também essa daqui. Que é a Bruma da Fina Severina. Que é aquela Bruma BBB, né? E que eu vi, né? Já muitas resenhas positivas quanto a ela. Decidi pegar essa versão aqui de vitamina C pra testar, tá? Fala aqui que tem extrato de água de coco, acerola e papaya. Hidrata, revitaliza e ilumina. Legal. Pelo que eu vi, não é uma Bruma fixadora. É uma Bruma hidratante. Como é uma Bruma hidratante com vitamina C, gente. Perfeita pra usar durante o dia. Antes da maquiagem. Já pra ajudar a pele a receber a maquiagem. Ajuda demais com fixação na maquiagem. E isso mesmo que você ouviu. Fixação na maquiagem. Porque quando a gente prepara muito bem a pele, a maquiagem fixa muito mais. Então, eu quero testar essa daqui. E ela foi R$27,00, né? Não é aquela Bruma tipo de R$10,00, R$15,00. Mas eu acho que o custo-benefício dela é muito bom. Eu vi uma maquiadora que eu gosto muito. Falando e indicando. E aí eu peguei pra compartilhar com vocês. E pra finalizar, eu já aproveitei que tava nessa loja e queria essa escova aqui. Eu comprei uma escova. Foi, acho que tipo, R$3,00 e pouco. Vem com alguma coisa ali que caiu. Não sei o que que é. Ah, ela é aberta sim, gente. Eu não conheço essa escova. Eu só queria. Eu nem sei se isso vai servir. Eu acho que é pra montar. Vem uma pecinha aqui que eu acho que é pra montar a escova. Eu acho. Pra que que eu comprei essa escova aqui? Pra desembarassar o cabelo no banho. Depois que eu fiquei loura, gente. Então, eu tenho notado que meu cabelo tá embolando muito. E meu cabelo não era de embolar, sabe? E tá embolando muito, principalmente no banho. Aí eu acho que desembarassando no banho, com uma escova assim, vai me ajudar. Depois, na hora de... Que eu sair do banho, né? E eu criei uma escova assim, toda de plástico, né? Como vai ser pra molhar, eu pensei nessa daqui, mas não sei. Eu tava pensando aqui, falei, cara, eu deveria ter investido já nas Tangle Teaser, que eu gosto muito, né? Mas não sei, vamos ver. Se eu sentir necessidade, eu invisto na Tangle Teaser. E é isso. Foram essas todas as minhas comprinhas. Deu tempo de mostrar antes do bebê acordar, graças a Deus. Vamos conseguir gravar esse vídeo pra vocês, porque eu já quero começar a testar tudo isso, criar conteúdo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Eu amei gravar esse conteúdo pra vocês. Eu também gosto muito de maquiagens baratinhas. Mas eu sempre pesquiso. Mesmo sendo baratinho, já falei isso pra vocês. Eu gosto de pesquisar pra investir meu dinheiro. Gente, independente de ter sido R$10, eu quero investir bem os meus R$10, sabe? Eu não quero ficar comprando porcaria. Então, eu pesquisei antes de comprar todos esses produtos e tô com altas expectativas, né? Alguns eu já conhecia, outros não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gosta. Se você gosta de produtos baratinhos. Se vocês gostaram dessas indicações, da indicação da loja. É isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho